Música A foi em remata a eleição na liderança comunitária, após o administrativo que ele cai lá no após o administrativo Baguia, membro polícia será obrigado pelo rássico transporte público, o de fila, também, a ira, transporte. A situação é o comandante Penetre de Balcau, o 103 de Itamba, a carreta na Vesta e a Luga, a bela e o de fila, a polícia será. Primeiro, a gente se sente triste, mas a gente se sente triste, quando a gente se atembrava na parte, para a gente se atende a Bahia. Também falha a eleição, também falha o governo, falha a eleição. A gente se atende a Bahia, para a gente correr mal. Então, a Bahia, a gente se atende a votação para a gente correr mal de via, a gente se atende a gente correr mal de via, a gente se atende a gente. Também a preocupação na diretora este município de Balcau reconhece que há um problema com o transporte, mas a gente se atende a informação quando o membro Penetre de Selo Rássico e Transporte Público vem a ir a fila. Então, é um momento que eu encontro, a gente se atende a cobre, a gente se atende a membro, a polícia se atende a fila, e a gente se atende a cobre para a tutela. Mas na realidade, a gente se atende a subsídio para a fila, a alimentação para a fila, a gente se atende a fila, a matéria, a gente se atende a contato, e a gente se atende a dificuldade. E a gente se atende a cobre para a tutela a fila. A gente se atende a fila e a fila, a gente se atende a fila e a fila se atende a fila. A gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila e a fila, a gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila. A gente se atende a fila. A gente se atende a fila e a fila. A gente se atende a fila. O problema que aconteceu é ser firme. Também tem servidor, tem segurança e tem firme, e tudo vai ser lucrativo que estamos bem. Total carreta no município Bokoa Lugamutukhatnure sin tolu noronure sin hitu preparar o governo. Feliciano Venancio Bello, XMN.